Estava aqui pensando e me veio o tempo na mente Meio perdido no trânsito, não sabia para que lado ir Tenho um monte de coisa para fazer Só que a gente acaba se perdendo nesse monte de coisa que tem para fazer Deixando às vezes a ansiedade falar mais alto Do que a própria necessidade daquilo que você tem para fazer Porque a ansiedade é uma inimiga do tempo Porque você fica ansioso por algo que você quer tanto E o tempo é o tempo E tudo tem o seu tempo Como a palavra fala em Eclesiastes 3 Então eu estava aqui dirigindo Precisando de fazer algumas coisas, como eu já disse Mas de repente me veio a cabeça Por que tanta ansiedade? Por que tanta preocupação? Se nós não conseguimos vencer o tempo e nem as preocupações Se temos um Deus Que nós podemos depositar todas as nossas necessidades e o tempo Porque é Ele que nos dá esse tempo E Ele sabe qual é o tempo da nossa vitória Qual é o tempo da nossa De nossa preocupação, de nossa ansiedade, de nossa dor Ele conhece o nosso tempo Então Por que não entregar o nosso tempo na mão do Senhor? Por que não entregar as necessidades do tempo na mão do Senhor? É profundo, né? Porque se você para para analisar Nós Precisamos Vencer A nós mesmos Dentro do tempo Qual é o nosso tempo? Qual é o nosso tempo De vida? Qual é o nosso tempo De conquista? Qual é o nosso tempo De espera? Qual é o nosso tempo De ansiedade? De medo? Qual é o nosso tempo Para todas as coisas que Pairam sobre este mundo O tempo É algo tão forte Que Nos últimos tempos Eu Me lembro De minha avó Quando eu Devia ter uns nove Na cidade E de repente Ela Falava Olha Vai haver um tempo Que Você vai ver o dia terminar rápido O ano Terminar rápido E eu ficava pensando E eu ficava pensando Mas como é que Uma senhora Como foi Falando nisso Alto da sabedoria dela E isso tudo acontece Hoje Hoje a gente vive Um tempo Em que O tempo Se vai Rápido Muito rápido E as nossas necessidades Não alcança A velocidade Do tempo Olha Então A gente tem muitas necessidades Muitas vontades Tem as nossas vaidades Que São contra o tempo Porque Tudo passa Até o físico A mente A mente passa Alguns acabam até tendo problemas de saúde E esquece do tempo O tempo É como a palavra fala E ela é sábia Porque o Senhor Erra uma sabedoria O tempo Em nós Ele nos ensina A vencer O tempo Como é forte isso Por isso que ele possa Ter de nós Misericórdia Do tempo Que nós Não temos capacidade De buscar a face dele E buscar as coisas Que ele tem preparado Para nós Porque o tempo Tem tomado Às vezes Essa direção Então assim Se você começar a meditar No tempo Você vai ver Que a gente se perde nele Porque tem um monte de coisa Que gostaríamos de fazer E de repente Ficamos Anciosos E perdido no tempo Deus E capacidade De decidir os nossos caminhos Através do tempo Tempo para tudo Determinado A tempo E propósito Debaixo do céu E da terra A tempo de nascer Tempo de crescer Tempo de morrer Tempo de plantar Tempo de arrancar E se plantou Colher Tempo de matar E a cura E a cura Tempo de derrubar Todas as aflições Desse mundo Tempo De soltar alegria Tempo de ter alegria Tempo de abraçar Tempo de soltar Um abraço Tempo de perder Tempo de guardar Tempo de jogar fora Tempo de costurar Tempo de ficar calado Tempo de não falar nada Só ouvir Há um tempo Até para odiar Mas Quem tem amor Pula essa parte Tempo de guerra Tempo de paz Tempo de paz Se todos nós conhecêssemos O tempo Com certeza Na nossa vida Tudo seria diferente O tempo não pode Consumir a nossa vida Não pode consumir Os nossos desejos Não pode consumir Os nossos senhores Não pode consumir Os nossos sonhos Não Nós temos que Criar um meio De ter o tempo Ao nosso favor De ter o tempo Para Ajudar-nos A vencer A todas as diversidades A todas as dificuldades O tempo Tempo Tem sido inimigo Das nossas vaidades Por isso que Deus Nos dê condição E tempo Para Nos Livrarmos De toda vaidade De todo De toda falta De sabedoria Para vencer Para vencer o tempo Que Deus Nos dê capacidade Porque O tempo Que temos vivido É um tempo Que traz medo Traz preocupação Mas se depositarmos A verdadeira confiança No dono do tempo O nosso senhor Jesus Cristo de Nazaré Que nos deu vida E nos dá abundante Vencemos o tempo Então é isso Vamos vencer O tempo Esse tempo Para nada serve Se houver Ansiedade Na nossa parte Agora Se não houver O tempo Vira Ao nosso favor Porque ele passa A ser A nossa Direção E a gente passa A ter Capacidade De vencer Porque Colocamos Tudo Ao seu tempo Muito forte Tudo ao seu tempo Coisa É isso Colocamos a palavra De Deus No tempo No certo Buscamos a presença Do Senhor E cremos Na vitória Do Deus Oremos Para buscar A presença Do Senhor Dentro do tempo Pedimos Que Deus Nos dê Sabedoria E dê Serimento Da sua palavra E nos ensina A sermos Vencedores Do tempo Pai Celestial Enche-nos Da tua presença Nesse momento E prepara-nos Para que nós Possamos sermos Mais que vencedores Em todas as necessidades Do tempo Que o Senhor Deus Todo-Poderoso Abençoe Este meu irmão Que ouve Essa meditação Esse momento De reflexão Que possa ele Vencer O tempo Das necessidades Dele Que a vaidade Do tempo Não venha Afastá-lo De ti Senhor E que ele possa Cada vez mais Ser cheio Do teu Espírito Te glorificando Te exaltando E te magnificando Em todas as coisas Que tu és Em nossas vidas Senhor Obrigado Senhor Deus Teu poderoso Pela oportunidade De buscarmos A tua face Obrigado Por ser o nosso Deus Por ser a nossa Força Por estar em nós Todo instante Todo momento Guiando Guardando E separando-nos De todo mal Senhor Permita que Neste momento Meu pai Neste tempo Possamos vencer A nós mesmos Em tudo aquilo Que sonhamos Em tudo aquilo Que buscamos Que o Senhor Nos dê capacidade De sermos O dono Do nosso tempo Em tudo aquilo Que sonhamos E buscamos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo De Nazaré Que venceu O tempo Por nós Dando sua vida E ao terceiro dia Ressuscitando Para que nós Pudéssemos Ter vida E vida abundante Eu entrego Em tuas mãos Todos que ouvem E creem Nesta oração Senhor Deus Eu entrego Todos Em tuas mãos E agradeço Desde já Pela vida De todos Os meus amigos Todos os meus Familiares Todos que convivem Vem comigo Que a gente Possa ter algo Para oferecer E somar Diante da tua glória Em nome do Senhor Jesus De Nazaré Amém E graças a Deus Amém É isso Vamos vencer o tempo Em nome do Senhor Jesus Amém E graças a Deus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL